E é isso aí meus amores, como vão vocês? Eu espero que muito bem, hoje eu trago um assuntinho, um produtinho inusitado Revolucionário, pelo menos aqui no Brasil, onde não existe skin food, comida para a pele Trago para vocês uma novidade que são as Glow Caps da Marbella Skin São cápsulas para você ingerir e também aplicar sobre a pele Eu, como vocês sabem, sou adepta do que você ingere, reflete no seu organismo e obviamente na sua pele, na sua beleza em geral Desta forma, venho apresentar esta pilulazinha que me encantou justamente por seus benefícios endógenos e exógenos Na realidade, ela foi feita para quem sofre com melasmas Eu não tenho melasmas, mas os seus ativos são tão fantásticos que obviamente o meu organismo e a minha beleza refletirá isso também A Marbella Skin pede para que ingiramos a cápsula uma por dia, pela manhã, para que aumente a nossa fotoproteção de manhã E à noite, você pegará outra capsulazinha e fará uma máscara Ou com creme, ou com óleo, ou com sérum, o que for da sua preferência Nós já chegaremos lá Primeiro, vamos falar o que ela contém Pinus Pinaster, que eu já contei para vocês Uma vez que eu já tomava, inclusive suspendi o meu para tomar este daqui O Pinus Pinaster é um poderoso antioxidante Anulando a ação dos monstrinhos, dos radicais livres que oxidam as nossas células Além dele, aumentar a nossa fotoproteção de dentro para fora Controla os nossos melasmas E aumenta a resistência do colágeno e elastina para o nosso turgor, a nossa turgescência Contém também, vitamina C, que é a nossa papisa Vitamina C, altamente antioxidante Contra novamente os monstrinhos Que oxidam, envelhecem a nossa pele prematuramente Altamente clareadora E participa ativamente na formação de novas cadeias de colágeno e elastina Neocolagênese e neoelastogênese Camucamu em pó Camucamu é um fruto da Amazônia Um dos mais ricos em vitamina C já existente Novamente antioxidante Participando ativamente da formação de novas cadeias de colágeno Oliolá, que é o extrato da polpa de oliva Com todas as benesses que o azete de oliva tem para a nossa saúde, organismo, pele, cabelos em geral E priorizando a sua parte mais antioxidante E biotina, que é a vitamina B7 Tendo excelência no nosso organismo como um todo Refletindo em cabelo e peles maravilhosas Percebam que por mais que a Marbella Skin tenha direcionado para quem tem melasmas Quem sofre dessas manchas castanhas Eu acredito que com todos esses ativos Todos nós, de uma maneira geral, nos beneficiaremos Haja vista a sinergia de ativos aqui Atuando endogenamente, oralmente E exogenamente, topicamente Eu amei, gente A Marbella Skin, o laboratório Marbella Skin Pede para que Quem sofre com melasmas Tome nos primeiros dias duas cápsulas ao dia Depois apenas uma pela manhã Justamente para fotoproteger a nossa pele E uma à noite Fazendo a mascarazinha Ou com creme, ou com óleo, ou com ceno Ou com o que vocês quiserem aí na casa de vocês Eu já fiz com óleo, com ceno E estou preferindo fazer com creme Marbella Skin foi muito gentil E priorizou o código de desconto para vocês, tá? O meu código é esse aqui, Camila Cleo E tem esse site lá embaixo Na caixa de informações para vocês, ok? O Instagram deles também é este aqui Que deixo na tela Ai, gente, eu amo tudo que é novidade, né? Pelo amor de Deus Se eu sou a rainha das máscaras caseiras Este daqui, de deixar 20 minutinhos sobre a pele Antes de entrar no chuveiro Foi perfeito Bom, pele previamente limpa Aí você vai Abrir a capsulazinha Isso à noite São só 20 minutinhos, tá? Quem tem os melasmas Favor aplicar sobre os mesmos Quem não tem Aplique de uma maneira geral, ok? Aqui, ó Eu faço na mão mesmo, tá, gente? Mas quem quiser utilizar um potinho A gente aproveita tudo Todo esse pó rico aqui, ó Tem que pegar tudo, tá? Prontinho Eu vou usar um hidratante Espreme aqui E faz uma pastinha Eu sou uma mulher prática Pragmática Aquariana Com mil a fazeres Então eu já faço aqui na palma da minha mão E fica uma laminha Assim, ó Não consigo achar Aí eu aplico Com carinho sobre a minha pele E como eu já faço Mastra mesmo Todos os dias Antes do banho Eu já tenho esse hábito Mas se você não faz Cria esse hábito É o momento seu Ó Pele limpinha Não quero desperdiçar nada, gente Isso aqui é muito maravilhoso Tô amando Lave as mãozinhas 20 minutos Retire com água Hidrate Como você está acostumado Passe seus princípios ativos, tá? Mas incorporem Essa rotina Dessa riqueza Compilada aqui Que você já ingeriu E agora está passando topicamente Ai, por mais produtos assim Marbella Skin Por favor Faça mais Com outros princípios ativos Eu quero ingerir E passar topicamente A louca Queridos Um forte abraço Filipe, eu disse com Deus Olhem a caixa de descrições O site lá E tem desconto Um desconto Bem bacana Para as primeiras compras, tá? Depois reduz um pouquinho Corram lá 20% de desconto Nas primeiras Depois 15% de desconto Um forte abraço Filipe, eu disse com Deus 20 minutinhos aqui Me curtindo E depois eu tomo banho Beijo pra vocês, meu povo E depois eu tomo banho E depois eu tomo banho